Eu tô aqui com Osmar Santos Ferreira, que vai dar um recado pra gente. Domingo, agora dia 28, é dia da eleição no município de São Paulo. Osmar, já escolheu o prefeito? Sim, Serra na cabeça. Tá certo. E por que é que você vota a Serra? Porque é o melhor. Simplesmente o melhor. É a continuidade do trabalho do FSTB, uma parceria com o governo do estado. E não podemos entregar a prefeitura de São Paulo um partido que não tem credibilidade, não tem capacidade, é incompetência e só quer usar a cidade de São Paulo como trampolim pra o seu sonho hegemônico, de ser partido único no Brasil e implantar aqui uma ditadura do proletariado, estilo Venezuela, estilo Cuba. Mas aqui no Brasil não tem espaço pra isso mais, não. Tá certo. Você já pôs até aqui na camisa. Diga não ao Mensalão. Não ao Mensalão. O Mensalão é uma mensagem que o Brasil precisa saber o que aconteceu. No primeiro governo Lula, foi um descalabro. E hoje ainda continua no governo Dilma porque o BNDE está totalmente voltado para as ações de financiamento daqueles que estimulam esse tipo de trabalho que o PT quer implantar no país. Inclusive, nesses dias atuais, as vésperas da eleição, o Supremo Tribunal Federal está julgando e condenando boa parte da cúpula do PT ligado ao Mensalão, não é isso? Exatamente. É a coisa que está acontecendo agora. O Supremo Tribunal Federal está sinalizando para o país o seguinte. A partir de 2013, o Brasil vai ser um outro país. O sistema, o poder judiciário vai se armar com todas as suas estratégias para coibir esse tipo de negócio. Está certo. Eu agradeço aí o teu depoimento.